O brasileiro é o compositor, escoveta Cruz. Hoje foi quem a perdi, mas hoje já nem sei, me levo para o mar. Em ver a mim, larguei, quittei por meus fator, meu corpo sem lugar. O brasileiro é o compositor, escoveta Cruz. 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 Hoje foi quem a perdi, mas hoje já nem sei, me levo para o mar. O brasileiro é o compositor, escoveta Cruz. O brasileiro é o compositor, escoveta Cruz. Atrás de inverno Quisera encontrar A força que se foi No mar espera a luz Que o branco do mundo Não tem problema A força que se foi No mar espera a luz 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí